Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Sr. Pipa e hoje estamos de volta aqui com aquele joguinho maravilhoso que eu comecei na última live A gente fez quase 2 horas e 40 minutos, se eu não me engano, de live por Pokémon Legends Arceus Não vou falar Arceus, eu vou falar Arceus porque é Arceus e ponto final A galera pira, né? Bom pessoal, então sem mais delongas, hoje meio fanho, hoje tá... tem até um paninho aqui pra me ajudar Hoje tá um pouco difícil, mas vamos lá, vamos dar sequência aqui na nossa gameplay Só deixa eu... peraí, deixa eu... aqui uma ajeitada, peraí Ah, vamos lá, vamos dar sequência aqui na nossa gameplay então Eu não continuei o jogo, tá? Parei exatamente no último ponto que a gente começou, da onde a gente parou na última live Então aqui eu já deixo meus recadinhos de começo de live Se você está acompanhando isso... peraí, cadê o som? Voltou o som, agora eu tô ouvindo Se você está acompanhando isso na Twitch, vai lá no sobre da Twitch, segue nosso canal no YouTube Tem vídeos toda segunda, quarta e sexta, nós estamos com uma série exclusiva lá, que é Pokémon Firehead Mas tem outras lives que já aconteceram, a gente tá postando lá E esse vídeo também vai pra lá Então é um outro ponto, se você está vendo isso do YouTube Na descrição tem o link para as nossas redes sociais Para o Twitter, onde eu posto toda vez quando eu estou ao vivo e live Então, sem mais delongas, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário se você gostou desse vídeo Bora lá, bora lá, peraí, peraí, deixa eu arrumar um negócio aqui Peraí, cadê, cadê? Cadê? Peraí Voltei Bom, então vamos... o que que ficou faltando da última vez que a gente jogou isso aqui? Vamos ver o que que ficou faltando Eu completei algumas missõezinhas, já completei a do Biduf O Starly também Já fiz algumas, falta evoluir ele Vamos só ver Tinha uma galera aqui que pediu Algumas missões, né? Deixa eu ver se... por exemplo, tinha um cara que queria O... o Whirlpool Esse cara aqui Cadê? Tá aqui, ó Sim Beleza, ganha dinheiro se completar essas missões? Aí eu não sei, gente Eu não completei nenhuma até Quer dizer, eu completei algumas, mas não essas missões de... Põe... Biotícia Lindo, nome maravilhoso É, ó Quando ele for virar Biotify Ah, a gente ganhou uns itens Ah, tá, tá Agora eu tenho uma missãozinha Qual que era a missão aqui? Não era aqui Tá Aqui Aqui Onde que vêm as missões? Agora eu não lembro Vixi, agora deu branco aí É aqui no fone? Ah, é Tá Essa é a missão que eu tenho que fazer As requests Eu fiz a do Whirlpool Essa daqui eu ainda não fiz Eu não completei a Pokédex do Starling Essa eu fiz Cadê ela? Onde que tava o cara do Starling? Ah, é aqui, ó Vamos lá mostrar pra ele Eu fiz o Shinks, né Ele queria que eu capturasse o Shinks Eu vou ganhar Nem vi o que que eu ganhar Ah, eu vou dar o Shinks pra ele Ou ele só queria ver a orelha Ah, eu só queria ver a orelha Ah, três poções, beleza O Shinks ainda tá aqui Bom, acho que De missão Que eu completei Só Que eu fiz só essa, né Essa eu ainda não peguei Não, eu até peguei Eu acho Vamos ver Vamos levar lá Completar umas missõesinhas, né Que ficaram faltando E aí a gente já vai pra missão principal Nossa, o cara tá lá na outra ponta Será que tem como correr e eu não tô vendo? Vamos dar um Weasel pra esse cara A gente tem que capturar um outro Se eu não me engano Nossa, eu tenho que pegar Quanto que tem esse Weasel? Peraí, 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 peraí Nossa, até eu acostumar Onde é tudo, gente Vai ser difícil Ele tem 2.6 Eu tenho que capturar um Que é acima de 2.8 Eu esqueci Que tinha que apertar O analógico Pra correr Você tem uma estamina? Porque você tá cansando Vou Vou lá pra fora Tinha umas missõezinhas ali Parece, mas Depois eu vejo Nossa, rapaz Que susto Esse daí deve ser algum ancestral da Cynthia Cabelinho de lado Sabe? Tampando o olho Parece muito Ah, tá Capturar o Pokémon Pelas costas É uma técnica secreta Chamada Backstrike E você captura mais fácil O que que é esse aqui? Vamos ver O que que ele dá? O que que ele dá? Musho cake marketing Ah, eu tenho que achar Um Sprigly musho Saúde Nossa senhora Gente Gente The Timbre of Fields Ah, eu tenho que pegar O Crick Crick Tot Vamos por aqui Ah, não Peraí Que tem um treco ali Eu precisava pegar Esse Pokémon aqui Chegou Boa Ah, se você travar O ZL Ele trava a mira Ah, muito mais fácil Se você trava a mira A Pokébola já vai certinho Opa Onde que é a missão? Ah, tá falando que é pra lá? Depois a gente vai pra lá então Boa Olha, pegou nas costas Agora é meu É meu Certeza Fugiu Tá Eu já completei Algumas coisinhas Mas vamos lá Craftar umas Pokébolas 21 missão ali Eu esqueci Ah, não Tem que voltar Eu achei que era aqui a missão Tá, né Vamos Quantos dá pra fazer? Vamos fazer 23 então Beleza Já craftei Não era aqui Era lá Bom Ah, toda vez que você vem Você tem que reportar Tá Ah, beleza Tô com pouco dinheiro ainda Mas Vamos dar sequência Vou voltar pra vila Só pra ver o que que Tá pegando lá Nossa Gente Nossa, gente Meu céu Vai onde que é a missão Que eu não tô achando Ah, é porque o jogo tá Peraí, peraí, peraí É porque eu marquei pra acompanhar É essa missão É essa missão que eu tenho que fazer Quem que é Ae, é pra pegar Ah, eu já peguei Só entregar Só entregar Ó, ganhei 3 revive Boa Puxa, eu não vou precisar gastar Então vamos lá Vou Vou voltar Era pra eu ter ido pra cá Mas é que eu não preste atenção Que quando eu mudo lá Ele troca, né Ele troca a missãozinha Que eu vou seguir Tá, vamos por aqui Seguindo Nossa É bem Grande O mapa Vou pegar por trás Aí Foi Eu peguei Eu peguei Opa Aqui Tem que tomar só cuidado Peguei ali Tem que tomar só Um... oi 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 tá frio E aí Vamos lá, vai. Vamos bater nele. Vamos bater nele. Então bate. Bote primeiro. Beleza, beleza. Esse negócio de ficar fazendo isso é... Pegando os pokémons assim é bem interessante. Eu gostei. Beleza. Vamos pra cá, então. E aqui é a nossa missão. Vamos ver o que é isso. O clã Diamond. A árvore balança do celular do fundo. Quando balança assim é pokéball da árvore. Opa, vou batalhar. Bora lá, filha. Vamos lá. Quero ver ela ganhar dos chiques agora. Opa, paralisou, paralisou. Boa. Fazer o seguinte. Aqui. Vamos dar um strong style. Nossa, eu não fiz nada. Ah. Eu acho que ele faz ele atacar mais rápido, tá? Opa, o chiques não tá fazendo nada. Eita. Eita, aí quebrou bem as pernas. Vamos dar um aquajete. Posso. Aumentou o ataque. Rapaz. Mais um, mais um, mais um. Rápido, rápido, rápido. Ganhou. Adei. Boa. Boa. Fica de olho como que evoluem os pokéballs aqui. Tem batalha? Cê é fora. Opa, obrigado, moça. Completei a missão lá. Tinha uma missão que era do vive-choque. A boca do menino. Tá, tem alguma coisa lá pra cima. O mapa parece ser bem grande. Se doa. Ah, tá. Tá falando do... Tá falando do... De alga. Que interessante. Bom, vamos lá. Vou dar aquela explorada aqui. Opa. Não, não, não era pra eu jogar o poké-wolf. Que droga. Que droga. Joguei o Osha-Ot. Daí vi. O que é que tem pra cá. Que bicho do inferno. Boa. Isso aqui é... Isso aqui é... Dave-shock. E aí, agora eu tenho que... Pegado. Beleza. Olha que ferro. Oi, esses bichos fogem muito. Caramba. Que bicho de bicho de pegar. Vamos ver o que que tem pra cá. Aqui tem outro negócio. Isso aqui é bom pra depois criar poção, né? Tá, meio vazio, né? Pegou nas costas. Tá, boa. E eles cappou. Volpe, volpe. Nossa, é muito grande o mapa, gente. É muito grande. Ah, é aquele ali, hein? É aquele ali, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou dar um tackle nele. Mais um, acho que... Ô, dona Má. Boa tarde. Que isso, filha. Sem problema. Muito obrigado. Obrigado pelo boa live. Espero que esteja tudo bem. Qualquer coisa, manda mensagem, viu? Não fica assim, não. Não fica assim, não. Não sei o que que é, né? Mas vai aqui. Se precisar, tamo aí, filha. Se quiser ficar aqui pra distrair também. Não, tem melhor. Pegou, vai. Aguenta aí, filha. Vamos dar um tackle de novo, vai. Ah, matou. E era o build que eu precisava. Era o grande, até. Eita. Tá um strong style dele, vai. Boa. Feita aí, ô, Charlotte. Vamos tentar, vai. O Charlotte, eu acho que vai morrer, se eu não... Pega, 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 pega. Puts. Vamos pôr o Chix, vai. Matou. Pra cima, né? Ah, vamos pôr. Vamos a Oranberry. Mais uma, vai. Tô com bastante, então tem problema. Tem um negócio ali em cima, mas será que dá pra pegar? Sobe aqui. Acho que não dá, né? Ai, vai anoitecendo. Vai, que legal. Opa. Dá uma caixa de ir aqui. Pegou, hein? Pegou, hein? Tá achando o quê, fi? Opa. Zubat. E aí, tenta capturar de novo. Beleza. Boa. Dando a entrada aqui da Pokédex de mais um pokémon. Zubatão da massa. Opa. Aí, quebrou minhas pernas. Foi no aquajete dele. Mandou um aquajete dele. Ah! Vai, tenta capturar. Foi? Ah, mentira É possível? Pegou, cai Ah, tá, oxe Só faltava Peguei mais uns Upcords aqui Tem um caminho pra lá Tem uns reforços aqui, uns ubax Nossa, tem muito lugar Pra explorar aqui Deixa eu dar uma Recuperada no Xalote O Geodude ali Nossa, tinha muito Pokémon pra cá Eita Tem que batalhar, tem que batalhar Aqui não vai dar Meteu um aquajete nele Ah, ele só tá olhando Não é mais um aquajete Ah, vamos né Vamos ali de Pokebola Boa Ó, pega uns Iron Chunks ali Isso daí deve ser pra fazer Pokebola, né? Tem um carinha ali Mais um Eita, parça O Zubat ali já me olhou com o sangue dos olhos Eita Agora Bueno Vamos com a sua Cara Olha Cara 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 coastu O bicho tá me perseguindo ali com o olho. Ah, quase que eu tomei dano. Vamos lá, vai. Trupou o Shinx. Porque o Shinx tem Bite, então a chance da gente derrubar ele... Um ataque só é maior. Aí, ó, quase. Faz um. Deleza. De novo. Ah, eu podia usar o Thundershock também, né? Ele voador. Tá lá, ó. Thundershock vai de boa. Nossa. Sherry Bear. Já completei a missãozinha do cara ali. Nossa, tem muito lugar pra ir. Tem ali? Isso aqui é pokémon que eu não tenho. Vamos dar um Strong Style. Vamos lá. Tentar capturar agora. Oh, louco! O cara é ignorante, né? Ah... Vamos jogar Pokébola, vai. Beleza. Beleza. Vamos completar a missãozinha ali? Eu acho que eu vou ter que... Recuperar meus pokémons. Coloquei um monso. Dá uma... Aí, ó. Completei mais uma missão. Ganhei 15 Pokébolas. Boa. Tá. Aqui a missão. Ah, aqui tem um negócio. Tem uma bolsa. De alguém que perdeu. E aqui tem uma outra. Vamos primeiro. Aqui? Aqui dá pra recuperar, não dá? Tá. Tem uma moça aqui que a minha... Uma missão. Acho que é essa aqui. Não, não é. É esse cara aqui. Qual que era a missão da... Que tinha que entregar um item? Vamos fazer o E aqui. Onde que é essa daqui? Onde é que é essa daqui? De Timberfields. Ah, era a menina lá da cidade. E como eu queria... Sem precisar vir? Não sei se tem. Deixa eu ver. Ah, dá sim. Pra craftar eu preciso... Quantas eu consigo fazer? Oito. Vamos criar, vai. Sempre bom ter. Aqui dá pra fazer dez. Aqui dá pra fazer umas quinze. Vamos fazer mais quinze. E dessa aqui, vamos fazer mais dez. Beleza. Agora vamos lá. Ah, que legal. Vou correr que esse bicho vai ficar me seguindo agora. Nossa, o lugar tá longe, hein? Moço do céu. Os bichos estão todos no veneno. Eu nem sei se eu completei a no... O Starly... Eu tenho que capturar... Vencer quinze. Eu só venci quatro. Não, eu venci seis. Eu tenho que pegar até doze. No máximo vinte e cinco, né? Tá. Corre que esse bicho vai vir no veneno. Nossa, os bichos aqui, eles vêm numa violência atrás de você. Pegou, pegou, pegou. Boa. Mais dez. Tá bom. Mais um ali. Eu tenho um esquema também de você vir aqui de dia, de noite e tal. Ah, é sério que eu fiz isso? Joguei aí. Vamos bater nele, né? Se ele quer brigar, vamos brigar. Ah, ele tem Sturge. Beleza. Morreu. As costas. Ah, essa daí é de PP Up. Vamos lá. Nossa, de primeira. Parece que eu não tenho mais nada aqui, não. Tá de boa até agora, gente. Vamos lá pra... Tô uma lua estranha ali, parece. Não, 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 não. Tô uma pajete. Ah, não, é um lua estranha. É o sol, né, Anderson? Ah, acho que aqui agora é só pra cá, onde ela tá. Parece um... Parece um campo de batalha. Vamos ver. Ah, que preguiça. Esse professor é muito louco. Tudo ele quer tirar foto. É, porque ele tá fazendo a pesquisa, né? Tretrack Hyatt. Um lugar pra... A maioria veio aqui para pagar o tributo a um pokémon especial. Um pokémon descendente... Dos anciãos... Com a bênção de Simunogl. Ou coisa assim. O que que é isso? Não é um problema. Ele está aqui pra atormentar a paz. Ah, é por isso que ela me chamou. Ela quer que eu... Que eu acabe com ele. Vamos lá. Então, esses bichos... Pokémon... Pokémon que tem... Ai, peraí. Pokémon que tem o... O brilho vermelho nos olhos... São chamados de alfa pokémon. Os alfa pokémons... Eles são maiores do que os outros. E sabe movimentos raros... É... Sabe movimentos que são raros... Das outras... Dos outros de sua espécie. Nossa, deu refluxo. Aparentemente... Eles são bem difíceis de capturar. Ai, ai. Vamos lá. Obviamente que eu vou capturar... Eu vou ter que brigar com você. Então, vamos lá. Shinx, eu vou usar um... Press Y... Durante uma batalha... Pressione Y durante a batalha. Ah, tá. Ele me mostra a ordem. Rapaz. Ah, tá. Aí ele fica me mostrando a ordem dos ataques. Paralisou. Ótimo. Ah, louco. O bicho é mó forte. O bicho é mó forte. Vamos dar um bite... Para tentar fazer ele ficar flinched, né? Strong style. Não tem nada. É, eu acho que não foi dessa vez, não. Quem que eu ponho? Vamos pôr o... O isle. Não, vamos pôr o... Não, vamos pôr o... No strong style. Acho que dá pra capturar. Vamos pôr o... Ah, tá. Vamos testar essa. Vamos testar essa. Vamos ver se essa pokebola pega. Pegar o Pidufe mais fraquinho. Moço, calma. Vai com calma. Vou tentar a pokebola. Pokebola normal. Às vezes com a pokebola normal, pai. Nossa senhora. Não, vamos matar esse cara. Vamos matar, vamos matar, vamos matar, vamos matar. O Shawwatch. Vamos lá. Vamos dar um strong style aqui. Ó. Não corro risco. Ah, ele aprendeu o novo ataque. O novo ataque ficou... Master. Que é quando eu posso usar o strong ou o ágil. Obrigado, viu, moço. O que é isso? Hum, uma montaria. Weirder. Weider. Sei lá como é que fala. Que um Pokémon bonito. Na evolução do Stanley, né? Star... Star... Sei lá como é que fala. Gostou de mim. Ah, tá. Os lugares que eu não alcanço, ele alcança. Ah, o capitão quer me ver. Perfeito, completamos a missão então. Mais uma missão completada aí. Quando nós falamos de coexistir com os pokémons, nós precisamos parar de ter medo deles e começar a entendê-los melhor, conhecê-los melhor. Esse é o começo para completarmos a Pokédex. De qualquer modo... Ah, tá. A gente precisa falar com a corporação de construtores chegou. Então nós precisamos voltar ao acampamento. Ah, um outro acampamento. Ah, então conforme a gente vai expandindo, vão aparecendo outros acampamentos que vão... Tipo viagem rápida, sabe? Então eu posso começar daqui porque é uma nova base. Opa, peguei 3.944 de dinheiro. Bom, bom. Tô ficando rico. Ah, eu já consigo ver o... Ah não, o habitat ainda não dá. Mas desse aqui dá. Faltam 360 pontos para o próximo rank. Então você só vai subindo de rank conforme você vai completando essas missõezinhas, né? E aí eu preciso subir de rank para os Pokémons me respeitarem. Certo. Então é um negócio de você ficar prestando bastante atenção nesse negócio. As missões que você faz. Porque quanto mais missão você faz, esse negócio de capturar Pokémon, mais você sobe de rank. E Pokémons mais fortes você vai poder pegar. Por exemplo, o rank que eu tô, Pokémons acima do 20 me respeitam. Então, mas se eu quiser um do 30, por exemplo, eu tenho que subir o rank. Esse é muito bom. A interatividade do jogo é muito boa. Eu preciso ir logo para o escritório, porque antes que ele me use para praticar alguma coisa. São dois close, parece. Tá brabo, hein? Eles estão brigando, gente. É que é um clã do Dialga e um clã do Pauk. Aqui, ó. Você consegue sentir a tensão entre aqueles dois crescendo. Você ainda não conheceu eles, conheceu? A mulher com referência do espaço é Irida. A líder do clã Pérola. E o homem que fala sobre o tempo é Adaman, o líder do clã Diamante. O clã Diamante e Pérola conseguem coexistir no momento. Mas o chefe, digo, o comandante nos espera. Você pode salvar essa conversa para depois, para conversarmos depois. Vou pegar aqui. Ai. Eu fico saindo, gente, porque eu tenho que tacar remédio. Ah, porque meu nariz está horrível. Beleza, beleza. Tá, eu tenho um objetivo lá em cima. E um aqui. Vamos nesse aqui primeiro. Ah, tá. Tem um monte de missão dentro aqui também. Ah, que bom. Nossa, gente. Tem missão pra caramba. As missões, qualquer coisa, eu faço em off depois. Algumas ou todas, né? Porque é muita missão. Só tem mais nenhuma missão. Tá, tem uma missão pra cá. Ela aqui é um geodúte. Cadê? Cadê? Cadê você, moça? Moça, eu peguei o geodúte. Eu só preciso te achar agora. Cadê ela? Tá ali embaixo. Peraí, gente. Eu vou matar essa missãozinha aqui da moça. Só entregar ali pra ela. Tá, tá aqui. Mais uma missão. Oh, conseguimos um... Deu-a-de-experiência. Esse item de experiência, gente... Cadê ele? Eu vou usar nesse. Eu ainda não posso evoluir? Não, era agora que ele evolui? Não. Era um dezoito, acho, então. Aí, ele quer um sherry. Perfeito. Nossa, tem muita missão. Agora a gente vai lá. Agora a gente vai dar sequência lá. Vamos ver o que tem aqui. Dar sequência na história do jogo. Tem que subir mais um aqui. Esse é o comandante, tá? Ah, eles estão falando sobre um Cleaver, que é um Pokémon. Esse Pokémon, ele apareceu no primeiro trailer. Num dos primeiros... Acho que não foi no primeiro. Acho que foi no segundo. Ele é a evolução do Scyther. Nossa, ele fica pensando o tempo. Cleaver é o Lorde precioso do time do clã Pérola. Meu clã não intervém diretamente onde o Lorde do clã Pérola deseja estar. E os dois só ficar brigando. Estranho do buraco. Eu tenho que lembrar o que é a Almite, eu não lembro. Eu tenho que jogar um relegamento um 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 tudo Essa é sua missão, Sr. Pippa. Tenho que estudar o Cleaver, entender e ajudar a encontrar uma verdade, encontrar a verdade para a situação. Tá? Vamos lá. Ah, você tem que entender que, como você é um viajante que veio dos céus, é natural que as pessoas fiquem suspeitas da sua presença aqui. Para que você seja totalmente aceito e confiável, você deve trabalhar duro. Ah, eu vou lá. Ah, eles vão me explicar qual que é essa nova missão aí. Vixe, parece que esse Cleaver é difícil. Eles vão me explicar o que vai ter que fazer. Vamos ver. Ah, bom, você já está aqui. Professor Leventon, faça as informações que você tem, por favor, se você puder. Outras equipes foram chamadas para cuidar dele e não conseguiram. Você já aceitaram capturar e nem chegaram perto de conseguir. E ele está muito agressivo. Ele está uma espécie muito agressiva. Essa missão vai colocar você em um extremo perigo. Você entende isso, certo? Claro, sem problema. Muito bom. Aí ele está falando que os clãs, eles têm algumas particularidades. Eles estão falando que aquele buraco do espaço-tempo conecta esse mundo a um outro mundo. Eu vi, acho que ele te dotei. Não apenas estude Cleaver. É tipo, tire ele desse estado de frenesi que ele está. Ele está falando que o clã de Pérola, eles têm muito respeito pelo Cleaver. Ele é o Lorde das florestas. Ah, e parece que o clã diamante está com o mesmo problema nas mãos deles. O Pokémon que é muito querido deles, que fica nas montanhas, ele está com o mesmo frenesi que o Cleaver. Tá, então aí ele também vai pedir nossa ajuda. Você vai achar a Cleaver na grande árvore, na arena da grande árvore. Ele fica bem no coração de Heartwood. O jardim, o jardineiro de lá, é um garoto chamado Leon. Bom, vamos ter que ir lá, né? Vamos ter que ir lá. Bom, vamos lá. Fechou, 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 fechou. Então temos que ir. Eu tenho que ir até a grande árvore e conversar com o garoto. O que ele quer falar? Nossa, eu ainda tenho que pagar para ele me ensinar. Não. Ah, só de novo. O que ele me deu? Ele me deu item? Vamos lá, então. Deixa eu ver se tem alguma missão que eu já completei, né? Bom, é aqui, é aqui. Ah, esse aqui eu ainda não completei. Aqui também não. Ah. Tá. Show. Tá vendo? Esses daqui, provavelmente eu vou ter que fazer em off, porque, por exemplo, esse não. Speak with Clarissa, para eu aprender mais sobre a minha missão. Mas esse aqui, ó, por exemplo, é mostrar para o Yon a Pokédex completa do Cricketot, né? Aí, para eu mostrar a Pokédex completa desse Pokémon, eu tenho que completar, ó, cadê ele? É a evolução desse. Então, tipo assim, eu vou ter que completar tudo que está nessa parte. Então, é bastante coisa. Bom, aqui não tem nenhuma missão completa. Então, por enquanto está tranquilo. Deixa eu pensar agora o que eu vou fazer. Aquele assunto já meio que vai acontecer.